Amém. Rapazes do Senhor, meus amados. É muita honra estar aqui com vocês hoje à noite. Com a minha prima, a convite da minha prima. Sou fã número um dela. As primeiras postagens é eu que vou lá e ó, minha prima. E a gente tem uma família abençoada, uma família que gosta de louvar ao Senhor. E eu sou uma pessoa de poucas palavras, por isso que eu gosto de louvar. A Bíblia fala que nós, nenhum cristão, ele está livre de passar por tribulações, livre de passar por provas. Se alguém te ensinou isso, ele está errado. Deus nos ensina, a Bíblia ensina que no meio das provas, nós temos a certeza que Deus está conosco. Amém. Você que está enfrentando algo, saiba que Deus está passando do seu lado. Ele não vai te deixar desamparado. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Diga Diga Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Esteja seguro no braços é o meu descanso Esteja seguro no braço do Pai Amém.